Esperar todo mundo sentar, se acalmar, esse intervalo é o tempo que a gente cumprimenta os irmãos que às vezes a gente não viu. Está um pouco frio, não é? Então, vamos começar? Eu acho que enquanto a gente começa aqui, o pessoal vai estar chegando. Hoje, a nossa aula de hoje vai ser sobre um daqueles quatro pilares que nós temos conversado sobre o aconselhamento bíblico. Quem se lembra? Amar, conhecer, falar e fazer. Hoje, o nosso tema hoje é o alvo de falar a verdade em amor. O alvo de falar a verdade em amor. Então, dentro desses quatro pilares, nós já falamos sobre amar, sobre conhecer. Hoje, nós falaremos sobre falar. Como que nós devemos falar essa verdade? Como essa verdade, ela deve ser dita? E por que nós somos incentivados a falar com o outro sobre isso? Mas antes, vamos orar para dar início? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia, por mais um privilégio, ó Deus, que temos de aprender do Senhor. Pedimos a tua bênção, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos ajuda. Que saiamos daqui, ó Deus, com o nosso coração aquecido e encorajado pelo Senhor, a cumprir aquilo que o Senhor exige de cada um de nós. Nós pedimos a tua bênção, ó Deus, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridas, falar em amor, falar ao nosso irmão, a nossa irmã, confrontar, falar sobre aquele pecado, confrontar. Que difícil missão, não é verdade? Quando nós ouvimos isso, quando isso vem à nossa mente, essa palavra de confrontar, o que que vem ao nosso coração? Será se você recebesse, o autor dá esse exemplo. Será se você recebesse uma ligação de alguém que dissesse, né, um irmão que dissesse assim, oi, tudo bem, né, boa noite, amanhã, de manhã, eu estarei na sua casa pra te confrontar, pra falar com você sobre os seus pecados. Qual seria a sua reação? Será se imediatamente você desligaria o telefone e ligaria pra sua melhor amiga e dizendo, uau, você não sabe o que aconteceu comigo, uma coisa maravilhosa. Alguém, né, um irmão virar aqui na minha casa amanhã me confrontar dos meus pecados. Será se é isso que aconteceria? Certamente não. Infelizmente, nós não temos essa visão, esse sentimento, não salta o nosso coração, de alegria, muitas vezes com a palavra de confronto. Nós não temos uma cosmovisão, um olhar visto como algo benéfico pra nossa vida. Geralmente, nós somos avessos, nós somos avesso a isso. A gente não quer algo que traz em nós sentimentos bem diferentes desse relatado pelo autor. E por que que isso acontece? Porque, infelizmente, queridas, nós, como povo de Deus, estamos embebidos, envolvidos em uma cultura individualista. Nós não achamos que alguém deva nos dizer algo sobre a nossa vida. Nós olhamos e pensamos, nós não gostamos que as pessoas se intrometam na nossa vida. Não é verdade? A gente olha e pensa assim, eu não gosto de dar satisfação pra ninguém. Eu não gosto de dar satisfação pra ninguém da minha vida. A minha vida cuido eu. Nós olhamos esse individualismo e nós fomos ensinadas culturalmente assim. Já viu a expressão? Cada um no seu quadrado. Cada um toma conta de si. Cada um sabe onde o calo aperta. Eu faço isso porque eu passo por isso. É por isso que eu tenho essa reação. Nós somos um reflexo, infelizmente, muitas vezes, mas do meio, da sociedade, do que um reflexo, do que a palavra de Deus diz. Mas, então, isso nos afeta como povo de Deus. Que, às vezes, a nossa mente está cauterizada. Nós nos amoldamos ao mundo de que eu sei da minha vida. Eu não aceito que ninguém fale nada. Nós olhamos pra essas mentiras e achamos que, quando olhamos pra determinado comportamento, falamos assim, mas essa é a sua opinião, não é a minha opinião. Ou, às vezes, aquele que ainda quer ser um pouco mais espiritual, diz assim, mas eu não entendo esse texto, essa passagem, desta maneira. Mas, quando pensamos sobre isso e essa cultura individualista, ela é para os dois lados. Tanto eu não tenho, agora, também, uma iniciativa de falar com meu irmão e nem o meu irmão uma disposição para me ouvir. E as duas reações têm a mesma origem. Muitas das vezes, o individualismo. Onde eu acho que cada um deve cuidar da sua própria vida. E um pastor, certa vez, falando sobre um outro assunto. Mas ele disse assim, sobre a sua igreja, o pastor Heber Campos. Ele disse, lá na minha igreja, quando a pessoa é recebida como membro, ela é advertida. Aqui você viverá em comunidade. As pessoas darão pitaco na sua vida. As pessoas vão falar com você. E você é convidada a se misturar no povo de Deus. Essa é uma prelocativa. Você aceita? É assim que aqui nós vivemos. Então, isso tem que... Quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, que interessante. Eu acho que isso deveria ser algo já enraizado no nosso meio. Essa questão que nós somos chamados para viver em comunidade. Mas o que nós mais observamos é exatamente isso. E muitas vezes, nós, como pais, reforçamos esse comportamento. Nós olhamos hoje e vemos uma geração que as pessoas não querem falar a minha privacidade. Dá licença que eu estou na minha privacidade. Adolescentes que não querem ser incomodados, que você tem que ter todo um cuidado, quase fazer um agendamento para um pai entrar no quarto, para abrir uma gaveta. Então, as pessoas começam, não, a minha privacidade. E, queridos, essa geração tem isso. Desde muito pequena. Eu tenho um aluninho do segundo ano que um dia ele discutiu com um colega. E aí eu fui lá para conversar. E aí ele ficou muito bravo. Ele ficou irado, ele ficou bravo. E aí eu fui lá conversar com ele para saber o que tinha entendido. E aí ele disse assim, agora eu não quero falar, tia. Eu falei, mas vai acabar o horário da minha aula. Eu preciso saber agora. Aí ele falou, não, eu quero o meu momento de privacidade. Vocês podiam sair da sala. Eu falei, não. Não tem como eu sair com 27 alunos para você ficar sozinho. Aí ele falou, então eu vou para o banheiro e vou ficar lá sozinho. E aí eu disse, não. Eu quero ouvir o que aconteceu para que eu possa tomar as providências. E aí ele disse, lá na minha casa também, quando eu quero ficar sozinho, os meus pais saem e me deixam sozinho. E aí eu disse, eu falei, tá, então o problema não vai resolvido, porque está acabando a minha aula. Preciso conversar com você. E ele disse, não. E aí ele foi para o fundo da sala, pegou as mochilas, colocou assim, fez tipo um cantinho dele e sentou lá. Então isso é um reflexo dos nossos dias. De onde as pessoas querem ficar isoladas. Elas não querem compartilhar. Elas não querem dizer o que está acontecendo. E essa semana também aconteceu outra coisa. Lá com os meus alunos. Eu cheguei na sala e tinha um menino que ele tirou tudo da mochila, da lancheira e colocou a lancheira no rosto. E aí as pessoas viram, tia, olha. E aí eu vi, eu falei, bom, ele quer chamar atenção para alguma coisa. E eu só vou aqui, colocar minhas coisas e vou lá saber. Fui lá, tirei a lancheira da cabeça dele. Falei, o que foi? Nada. Não quero falar. E aí eu pensei. Lembrei do outro, eu falei, talvez ele também precisa de um tempo. Vou deixar aqui, vou fazer a chamada e já volto. E aí, quando eu olho, ele tirou as coisas da mochila, enfiou a mochila toda na cabeça e sentou na mesa. Então ele queria ser notado. E aí eu fui conversar com ele sobre o que tinha acontecido. Ele disse, eu não quero falar. E eu falei, como que eu vou te ajudar se eu não souber o que aconteceu? Me fala. Conversa com a tia o que aconteceu. E aí ele disse, não precisa saber, não foi na sua aula. E aí ele está me dizendo, não te cabe. Não foi na sua aula que aconteceu. Eu falei, mas eu preciso resolver, me fala. E aí ele falou, não, foi uma coisa que eu fiquei chateada. E aí eu disse, mas o quê? Aí ele falou assim, eu não quero compartilhar. E aí eu disse, você precisa compartilhar. Toda vez que você, uma criança, estiver em algum lugar que alguma coisa te deixou chateado, você deve procurar um adulto, professor, alguém da sua confiança e ir lá e falar. Na sua casa, você vai falar com seus pais. Ela falou, não. A minha mãe disse que eu não preciso. Eu só compartilho se eu quiser. Se eu não quiser, está tudo bem. Eu tenho a minha individualidade e eu não preciso compartilhar. E isso, queridos, é um reflexo daquilo que nós vivemos. Nós não estamos dispostos a deixar-nos ser vulneráveis. As pessoas saberem das nossas necessidades, das nossas dores, das nossas aflições, daquilo que nós precisamos. Nós somos pessoas que nos fechamos aqui e falam assim, não. É um problema meu. É um pecado meu. É algo que eu estou vivendo, que diz respeitar a minha pessoa. Eu não quero a opinião de ninguém. Eu não quero compartilhar. Não quero que ninguém saiba. Mas isso, queridos, é tudo menos evangelho. Isso é sermos amoldados à cultura e ao mundo. Nós somos chamados para ser um povo que expressa lá fora. As pessoas irão crer que Cristo é o Filho de Deus quando olharmos a nossa unidade. A nossa convivência em comunidade, ao olharmos a nossa união, ao olharmos que seremos um só, uma só comunidade. E assim, eles crerão que Jesus é o Filho de Deus. Mas sabendo que esse é um princípio, para que vivamos em comunidade, o que o mundo, o diabo, o sistema, ele vai produzir em nós. O individualismo, onde cada um fica no seu canto e está tudo bem. Mas sabendo disso, daquilo que a Bíblia diz, nós devemos olhar para as meninas do curso Mulheres Fora do Jardim. Toda a lição eu trago por essa perspectiva. Se a Bíblia diz uma coisa, automaticamente o mundo está dizendo outra. Para que isso nos confunda e a gente não pare para pensar nisso. A gente só vai caminhando daqui a pouco. Bom, se a cultura diz isso, provavelmente a Bíblia diz diferente. Então, hoje é um desafio a nós, como servos do Senhor, como filhos do Deus vivo, entendermos que há uma necessidade de fala, tanto de um lado quanto do outro. Se o outro lado, muitas vezes, tem uma resistência em ouvir esse conselho, em ouvir essa direção, do outro lado também há essa dificuldade no falar. Porque o falar, ir até alguém e falar sobre o pecado, não é uma coisa fácil. Nós iremos sair da zona de conforto. Mas qual a motivação para que façamos isso? Simplesmente porque eu quero ir lá dar opinião de maneira nenhuma. Não é a sua opinião. Então, vamos ver o que é que nós vamos lá falar. O que é que devemos ir lá conversar? O que é essa fala? Por que essa fala? Lá em Levítico, se quiser abrir aí a sua Bíblia, em Levítico 19, do verso 15 ao 18, diz assim, Levítico 19, do 15 ao 18. Aqui o Senhor dará instruções de como viver em comunidade, como esse povo, chamado por Deus, vive em comunidade. Levítico 19, vamos ler do 15 ao 18. Diz assim, Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreenderá o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha só, o autor vai dizer, o autor de Instrumentos nas mãos do Redentor, ele vai dizer que a motivação para a qual nós devemos ir e falar, a motivação é o próprio Deus. E ele vai falar do primeiro mandamento, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele vai dizer que nós só cumpriremos as ordens que Deus nos manda se amarmos ao Senhor de todo o nosso coração. O não repreender o irmão, o não confrontar, o não falar ao irmão, demonstra que não estamos amando ao Senhor de todo o coração, mas nós estamos amando outra pessoa no lugar de Deus. É uma quebra do primeiro mandamento. Ele vai dizer, Olha, quando você ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e aqui ele está falando sobre essas leis, ele está falando de como as pessoas devem se comportar. Por exemplo, os dez mandamentos, queridos, eles foram feitos em duas tábuas. A primeira tábua, a primeira parte ali do decálogo, ele vai dizer sobre como nós devemos nos relacionar com Deus. Na segunda parte, nós podemos dividir assim os dez mandamentos, ele vai falar os quatro primeiros mandamentos, é como nós nos relacionamos com Deus, e os outros é como nós nos relacionamos com o próximo. E aí Jesus vem e resume os dez mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele vai dizer o seguinte, quando você não vai falar com o seu irmão, é porque você não está amando o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Há outro amor maior. Ou é você, ou é a outra pessoa. Porque o falar, então, se há de uma maneira geral, culturalmente, essa indisposição de irmos falar com alguém devido ao individualismo, há também uma outra questão. Em o outro receber, pode ser o individualismo, mas nós também falarmos. A gente pode olhar e pensar assim, eu? Eu não vou falar. Eu não quero, a minha amizade com essa pessoa é muito boa para que eu vá lá falar alguma coisa. Ela vai ficar chateada comigo. Deixa que alguém, que a mãe, que o pai, que outra pessoa fale. O pastor, os presbíteros, dos líderes da igreja, que devem fazer esse papel. E não eu. Eu não vou dizer. Eu não vou me despor com essa pessoa. E eu estou, neste caso, prezando, muitas vezes, por mim. Eu estou me amando mais do que amando ao Senhor que pediu para que eu fizesse. Eu estou colocando a minha paz. Eu estou colocando ali o meu relacionamento, o meu respeito, acima daquilo que o Senhor requer de nós. E isso é algo muito perigoso. Nós devemos olhar e pensar por que eu preciso falar que eu estou incomodada, que está me incomodando. Não. Porque eu quero dar a minha opinião. Eu sei fazer isso de um jeito melhor. Não. A nossa opinião, queridos, por melhor que seja, ela pouco interessa nesse caso. A motivação aqui é a glória de Deus e a santidade do povo de Deus. Então, o que nós iremos falar não é aquilo que eu gostaria que alguém me dissesse, um método fácil, algum bom conselho. Não. É o evangelho de Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos sobre isso, então, se eu não cumpro essa ordem de Deus, talvez eu amo outras coisas e eu temo perder esse relacionamento ao invés de temer ao Senhor. Então, é necessário que nós coloquemos em ordem os nossos amores. Nós já falamos sobre isso no semestre passado, sobre os ídolos do nosso coração. Nós precisamos pensar e o que acontece quando isso é falado é comunicarmos a graça de Deus. É que cada vez que eu e você somos motivadas a falar, é parar e pensar que cada vez que eu falo, o pecado, ele regride. E o irmão é cada vez mais encorajado a viver em santidade. Então, nós devemos pensar muito sobre quais as nossas motivações. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu falo o que eu falo? É porque eu quero o que eu quero. Então, nós precisamos pensar muito sobre essas questões. Onde está o meu desejo? O meu desejo está em agradar aos outros ou em agradar ao Senhor? Nós devemos parar e pensar nas nossas motivações. Mas, pensando sobre como isso acontece e os riscos, talvez eu pense em perder esse relacionamento. Eu não quero ficar em uma situação desconfortável. Eu não quero confrontar o meu irmão. Mas o Senhor nos chama para sermos instrumentos na mão do Redentor. E o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida para produzir no meio do teu povo, encorajar o teu povo, o povo dele, o povo da aliança, a viver em santidade. Mas, e como isso se dá? Será se o objetivo dessa exortação é eu mostrar o quanto eu sou santo? Será se eu devo ir falar com esse irmão com ar de superioridade, de mostrar, de apontar o seu erro? É óbvio que não. O objetivo dessa exortação é ganhar o teu irmão. É chamá-lo de volta para a santificação. Deus nos chama para sermos parte, queridos, de uma tentativa de resgate. É você ir lá e chamar e resgatar e trazer de novo essa pessoa para o convívio harmonioso com aquilo que o Senhor exige de nós. E quando nós pensamos sobre essa convivência, o povo de Deus deve viver, queridos, eu penso muito na engrenagem, onde aqui está girando e o que está girando aqui, uma engrenagem menor, faz com que uma outra maior agire. E nós somos chamados para viver nessa perspectiva de um povo que auxilia o outro, de uma comunidade terapêutica, de alguém que se importa com o outro. Mas e como isso vai fazer acontecer? Às vezes, seu irmão está tão afundado no pecado, nós, às vezes, estamos tão assim, que eu sei os versículos, mas é diferente quando o outro chega em amor e conversa com a gente sobre aquela situação. E Deus quer nos usar, Deus quer usar a mim e a você para ser esse instrumento na vida do outro. Deus poderia escolher fazer isso de várias outras maneiras, mas ele escolheu que o seu povo vivesse unido de tal forma que isso fosse algo orgânico no nosso meio. Então, se nós sabemos que a motivação para não fazer é pecaminosa e também a motivação para não receber essa exortação é pecaminosa, nós devemos analisar o nosso coração e rever os nossos amores. Será se eu tenho amado ao Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e amado o meu próximo como a mim mesmo? Então, quando eu resumo o porquê eu faço o que eu faço é porque Deus manda, mas também a motivação é o amor. E esse autor vai dizer que não existe um campinho neutro ou morno. Ou eu amo ou eu odeio. E quando eu não exorto meu irmão é uma expressão de ódio e não de amor. Mas vamos ver porquê isso. Então, nós entendemos que é o povo de Deus que deve falar uns com os outros. Até mesmo, queridos, em caso de dívida. Há uma passagem, eu me lembrei agora e não anotei aqui, mas salvo engano está lá em Mateus que fala que quando até seu irmão te deve, você não deve. Ele fala assim, vai fazer vocês agora como os ímpios procurar os outros tribunais? Não. Não há conselheiros, não há sábio entre vocês. Vá lá vocês e resolvam entre vocês não levar o seu irmão no tribunal. Então, o plano de Deus para que esse povo que está caminhando junto para o mesmo lugar é que eles vivam tão unidos de tal maneira que isso seja algo comum. O falar e o ouvir o irmão seja algo rotineiro, seja algo normal e que nós não venhamos ficar amedrontadas, cheias de dedos, pensamos como falar e o outro também já vi ouvir a exortação como um leão pronto a tragar. Mas, como então que nós devemos fazer isso? Há um modelo e aí eu quero ler com você lá em 1 Timóteo no verso 5 como essa repreensão 1 Timóteo 5 ele vai falar aqui, queridos, que ele vai dizer assim, eu vou ler 1 Timóteo 5 1 Epístolo de Timóteo capítulo 5 verso 1 diz assim, não repreendas ao homem idoso antes exortam como pai aos moços como irmãos as mulheres idosas como a mães as moças como a irmãs com toda pureza. Olha só, ele vai dizer que há um modus operandi para que você faça isso. Não é eu chegar lá e ir falando com a pessoa, mas o primeiro é que eu desenvolva relacionamentos, não é eu ver alguém que fez errado e falar assim, olha, vou escrever uma lista aqui com no mínimo 30 pecados que eu vi a pessoa cometer, chegarei até ela e vou dizer, olha, vim aqui te dizer que eu aprendi lá na escola dominical que se eu não te disser é porque eu não te amo, então eu vim aqui, olha, número 1, você quebrou o primeiro mandamento, número 2, você quebrou o quinto mandamento, não, não é isso que a Bíblia nos instrui, mas é que haja um relacionamento tal na nossa vida, que vivamos uma vida tão unida, tão junta, que isso faz com que eu perceba, que você também perceba as minhas dificuldades e que nos ajudemos mutualmente, que nós olhamos e nos aconselhemos mutuamente, é essa a instrução, e qual é o modelo aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui para um jovem pastor, mas essa instrução vale para todos os irmãos, essa carta deveria também ser lida nas outras igrejas, e é um modelo para que o povo de Deus se aconselhe, como família queridos, o povo de Deus deve se tratar como família, que de fato somos, a família de Deus onde temos um só pai, que temos um irmão mais velho que é Cristo Jesus, e ele vai falar assim, olha, vocês devem viver como família que são, e nós, todos nós aqui, nós nos importamos com as nossas famílias, ou por acaso, há algum filho que você está vendo ele caminhando para um caminho de perdição, e você olha e fala, nem vou dizer nada, deixa ver no que vai dar, não, mas antes você se preocupa, você ora, você pede sabedoria a Deus, Senhor, como é que eu instruo esse menino, meu Deus, tem misericórdia, então aqui o chamado é de você olhar, de você ver, por exemplo, um homem, ao exortar um idoso, exorte como um pai, você vai chegar como, como um filho deveria fazer com o pai, dentro do contexto bíblico, a gente sabe que muitas vezes nem sempre há esse respeito, mas como um pai com amor, com mansidão, com cuidado, escolhendo as palavras para falar, tendo um respeito especial para aquela pessoa, quando você vai falar alguma coisa com o pai, com a pessoa mais velha, você sabe que ele já percorreu um caminho muito maior que o seu, que ele conhece as escrituras, que ele sabe sobre isso, então a maneira com que você fala é com respeito, cuidadoso, escolhendo as palavras, que ele vai entender, sabendo o contexto, olhando a sua idade com todo amor, também ele vai falar aqui com a mãe, e ele vai falar aqui, não repreendas o nome idoso, essa palavra aqui, repreendas, quer dizer assim, não faça isso com violência, não vá de maneira violenta, não vá com desrespeito falar, mas ele vai falar assim, mas antes, ou seja, ao invés disso, exorte como a um pai, e ele está dizendo aqui de um cuidado, de um carinho para fazer isso, a mãe, a mesma maneira, ele vai falar assim, olha, e aos moços, e as pessoas da sua idade, então, alguém que é da sua idade, eu não devo esperar, olha como é diferente, por exemplo, alguém, as meninas aqui mais novas, uma que tem 18, a outra 19, uma viu o que a outra fez, a exorta como a irmã, é diferente que talvez, sei lá, um pastor vê e chamá-la para conversar, talvez já dê a nossa, o pastor me chamou, presbítero quer falar comigo, mas não é alguém que caminha junto com você, é a sua irmã em Cristo vai chegar e falar, olha, eu vi isso aqui que você falou naquele dia, o que você acha disso aqui, vamos fazer assim, assim, vamos orar por isso, é um conselho de irmã, é de pessoas buscando ou falar, não que alguém mais velho não possa, mas é a questão de alguém buscar falar de uma maneira amorosa, como se estivesse cuidando da sua própria família, e aí aqui ele dá a instrução aqui, com as irmãs, ele está falando com Timóteo, então ele vai falar assim, se alguém, um irmão, vai exortar uma outra irmã, ele acrescenta aqui o pureza, e ele está dizendo assim, cuidado, dependendo do assunto, cuidado, vigiem com a pureza, sobre qual é o tipo de relacionamento, então hoje aqui, o nosso público são as mulheres, então quando você for advertir a um menino, mais ou menos da sua idade, ou um irmão, cuidado com a questão da pureza, não vá sozinho, cuidado com o lugar, cuidado sobre o assunto, cuidado, vigie sobre esse ponto, então o modelo de família é o modelo pelo qual nós devemos, queridos, exercer esse cuidado mútuo, mas como que se eu não me relaciono com as pessoas, como eu irei exortá-las, como eu irei identificar aquilo que a minha irmã está precisando de orientação, eu não convivo, eu não vejo, não há relacionamento, então prestem atenção que de tudo isso que nós vemos trabalhando, nós precisamos conviver, nós já falamos, nós precisamos, lembra lá dos quatro, quando eu falei, muita gente não tinha chegado ainda, lembra do que a gente precisa, a gente precisa amar, a gente precisa conhecer, e hoje nós estamos falando do falar, então nós precisamos conhecer, como eu vou exortar minha irmã se eu não a conheço, então nós devemos fazer isso em um ambiente familiar, e esse falar é falar com amor, é falar com objetivo, não de humilhar, de envergonhar, de entristecer, mas com o objetivo que a pessoa considere o seu pecado, e o resultado é um arrependimento, uma mudança de rota, então nós devemos falar amorosos, como a palavra do Senhor diz, considerando os outros superiores a nós mesmos, com toda humildade, pessoas humildes, queridos, se colocam abaixo de outras pessoas, mas elas colocam o evangelho acima, é uma citação que o autor faz, outra coisa que nós devemos pensar, escolha o momento para falar, às vezes é bem pertinente aquilo que você vai falar, é de Deus, como a gente costuma falar, mas o lugar não é apropriado para essa conversa, o momento não é apropriado, porque se seu irmão está ali irado, e você vai falar com o intuito de ajudar, queridos, o que vai acontecer? Conflito, guerra, então nós devemos parar e escolher bem, mas aí para isso eu preciso conviver, que eu terei outra oportunidade de falar, que eu saberei o momento que ela está tranquila, que ela está calma, que ela está receptiva para ouvir esse conselho, nós vemos, por exemplo, a exortação que o profeta Natan fez ao rei, imagine, a gente tem medo de falar com nosso colega, nosso amigo, nossa irmã aqui da igreja, imagine exortar o rei, confrontar o rei de um pecado daquela magnitude, porque não é só o pecado de Davi e Betzel, não, tem o que ele fez com Urias, tem o que ele fez também com a nação, Israel teve uma perca grande de alguém importante na defesa do Estado quando Davi toma essa atitude, mas Natan ele não chega, dependendo da maneira que ele falasse, ele poderia até ser morto, nenhuma de nós corremos esse risco, em nome do Senhor, nós não corremos esse risco, que Natan correu, de sermos mortos, mas por muito menos nós deixamos de falar, mas Natan foi corajoso, mas Natan também foi sábio, o que ele fez? Ele conta uma história, ele faz queridos, o próprio rei já dá a sentença, ele já dá o veredito daquilo ali, ele já fica aquela história contada de uma maneira sábia, provavelmente ele oportuno para falar aquilo quando Natan traz aquela história de uma maneira sábia para Davi, Davi imediatamente ele compreendeu o erro, e a hora o que ele fazia, ele fala, quem fez isso, quem? Ele chega e se enche, a impressão do texto é que ele fica inconformado, e aí Natan diz, é tu, morreu, e qual foi o resultado disso? Morte? Natan morreu? Não, houve arrependimento, houve retorno às escrituras, e é isso que deve ser o alvo do falar em amor, é alguém entender que ele está errando o alvo, que ele precisa retornar às escrituras, o objetivo não deve ser a exposição, a humilhação, nada disso, mas deve produzir arrependimento, nós devemos orar, e nem sempre queridos, também vai acontecer como aconteceu com Davi, nem sempre, tem pessoas que você vai exortar e ela vai ficar brava com você, quando a gente lida com isso de aconselhamento bíblico, mais formal, digamos assim, acontece muito de você chegar para a pessoa e dizer ela não quer aceitar, ela mesma buscou ajuda, ela mesma foi atrás de você, quando você diz é isso, ela não aparece mais, ela dá sempre uma desculpa para não ir no encontro, ou então ela não aceita, ela fica brava, e ela não quer mais saber daquilo ali, porque ela não quer, a palavra de Deus queridos, é como um espelho que é colocado diante da pessoa, ela se enxerga, como diz também lá em Hebreus, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, ela somente ela é apta para discernir as intenções do coração, e quando isso acontece, às vezes no primeiro momento a reação vai ser raiva, ódio, cortar a relação, talvez para sempre, sinto muito dizê-las, talvez não fosse isso que você gostaria de ouvir, mas também queridos, muitas vezes vai demorar um tempo e a pessoa vai entender, no tempo que Deus agir também no coração dela, mostrando o pecado, e ela vai voltar, eu tenho aqui inúmeros exemplos na minha vida de pessoas que não aceitaram aquilo, ficaram com raiva de mim, cortaram relação, não quiseram falar, aí um ano depois, dois anos, eu tenho caso de gente depois de seis anos, seis anos, veio pedir perdão, e falar assim, como eu fui imatura naquela época, como eu não aceitei o conselho, como eu fiquei brava, e hoje eu vejo que realmente foi isso que aconteceu, então, isso acontece demais, e louvado seja Deus, mas é incômodo, é, principalmente quando você ama, quando você é apegado às pessoas igual a mim, eu fiquei muito triste, e eu pensei muitas vezes, Senhor, talvez era melhor que eu tivesse ficado quieta, não falado, mas nós somos chamados, queridos, para agradar o Senhor, e muitas de nós sofremos de um desejo de querer agradar o outro, um sentimento de aprovação, de querer estar bem com todo mundo, não causar nenhum desconforto, não termos nenhuma conversa difícil, e aí nós nos idolatramos a nossa aparência no sentido de como o outro nos vê, de o que as pessoas pensam sobre nós, nós agradamos, queremos agradar a todos, e desagradamos ao Senhor, descumprimos aquilo que o Senhor requer de nós, então, hoje, é um dia de pensar e falar assim, olha, será que eu estou disposta a viver nessa comunidade da fé, onde ferro afia ferro, onde eu vou deixar que as pessoas convivam comigo, onde eu vou deixar que elas vejam quem eu sou, não me tornar vulnerável, mas que também irá acontecer, é uma via, queridos, de mão dupla, é uma troca, é eu olhar aquilo, e muitas vezes, eu olho, e assim, já aconteceu comigo também, eu vejo alguém fazer uma coisa, e eu falo, meu Deus, que coisa horrorosa, meu Deus, eu sou exatamente assim, e às vezes, o Senhor quer nos usar para falar também de algo que nós estamos padecendo, e aí, quando você se dispõe a ajudar, você vai relembrar os versículos, você vai orar pela pessoa, você fala, Senhor, abençoa fulano, Senhor, abençoa, eu sou tão parecida, eu sou tão igualzinha, então, nós devemos pensar sobre como fazer, mas será se eu amo as pessoas de tal modo que eu me disponho a falar, nessa última, na penúltima reunião que nós tivemos aqui na igreja, com algumas pessoas que fazem aconselhamentos mais formalmente, eu até citei um caso, de uma pessoa que ela veio se aconselhar e ela não queria, era adolescente, e ela não queria que os pais dela soubessem, mas era uma situação onde ela corria risco de vida, e eu precisava informar os pais, e ela falou, eu não quero, está vendo, então, foi horrível eu ter vindo falar com você, porque se eu quisesse, eu tinha dito a eles, e eu tentei de todas as formas mostrar que eu precisava comunicar os seus pais sobre aquilo, e aí, por fim, ela falou, está bom, se é, obrigado, e tal, e aí, ela concordou, mas aí, ela deixou de falar comigo, ela não quis mais continuar, ela foi orientada, os pais a levaram ao médico, toda a situação foi modificada, ali, colocar telas nas janelas onde ela estava tendo as tentações, depois de um tempo eles decidiram até mudar para uma casa, e assim, a situação foi resolvida, mas ela não falou mais comigo, e quando ela me via nos corredores, ela virava a cara, e algumas colegas que falaram que ia lá conversar comigo, ela falou, não vai, que ela vai contar para os seus pais, e aí, mas, depois de, acho que quase três anos depois, ela teve um encontro com Jesus, e ela não, e aí, eu fiquei sabendo que alguém falou assim, ah, foi você que falou isso com fulano e fulano, ela deu um depoimento aqui numa trilha na escola, falando sobre depressão, sobre suicídio, várias coisas, e ela falou que você ajudou muito, e aí, eu, eu? É, e tal, e aí, depois de um tempo que eu tive oportunidade de conversar, e ela falou assim, olha, me perdoe, eu não vi naquela época o bem que aquela conversa estava me fazendo, e hoje, ela é uma serva do Senhor, então, isso, queridos, é motivo de gratidão, nem sempre você vai plantar, e você vai ver o fruto na hora, mas, ainda que não vejamos, o nosso chamado é para cumprir aquilo que o Senhor falou, então, nós temos, por exemplo, textos em hebreus, que vai falar que nós somos chamados a exortar uns aos outros, exorte, fale, uns aos outros, ele vai falar assim, nesse tempo que se chama hoje, ele vai falar assim, olha, nós devemos, ele, no 12, ele vai falar assim, tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre vós, qualquer de vós, um perverso de coração de incredulidade, que isso vos afaste do Deus vivo, mas, pelo contrário, qual é o contrário de corações duros e de incredulidade, o contrário, ele vai dizer no 13, é, exortai-vos mutuamente, cada um, no tempo que se chama hoje, e às vezes você fala assim, não, vou esperar para ver se ela muda, vou aguardar um tempinho, vou esperar a tal oportunidade, né, embora vamos ter sabedoria de não falar em locais apropriados, às vezes a gente espera demais, e aqui ele vai falar no tempo que se chama hoje, e ele vai falar, e qual é o objetivo dessa exortação, o verso vai falar, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, há um objetivo, ele vai falar que o coração é enrijecido, é endurecido, mas o contrário disso é quando o povo exorta mutuamente, e o que que produz essa exortação, produz, queridos, aqui, que nenhum de nós seja endurecido pelo engano, essa é a produção, essa é a motivação, é amar o senhor, é conhecer o senhor, ouvir aquilo que o senhor tem para cada uma de nós, mas é que nenhum se perca, que nenhum coração seja endurecido pelo engano, então eu te convido hoje, no dia de hoje, eu quero que você pare um momentinho e pense que o senhor quer usar você como instrumento nas mãos do Redentor, é você que é esse instrumento, é você que deve, nos relacionamentos, deve chegar e exortar o irmão, ninguém te conhece tão bem quanto as pessoas que convivem com você, se alguém chegar para te exortar, aceite a exortação, aceite a exortação do seu irmão, aceite de maneira, queridos, que isso demonstra o favor de Deus, a Bíblia diz que ele disciplina, que ele trata as pessoas a quem ele ama, quando um pai, uma mãe, alguém, não repreende o filho, é porque não ama, é como se tivesse entregado, mas quando nós amamos, há essa repreensão, há esse cuidado, então ninguém conhece, nos conhece melhor do que a nossa família, do que as pessoas que convivem conosco, porque muitas vezes quando eu vou falar para alguém, é importante isso, a gente parar e assim, não ser uma exortação com julgamento que a gente não conhece as intenções, com pressuposições daquilo que nós achamos e daquilo que nós pensamos, mas de maneira amorosa, fazendo perguntas, tentando entender, tentando mostrar um caminho de volta ao Senhor. Será se... Pode falar. Pode falar. sobre esse tempo e... não parte de... para a gente fugir com o engano do pecado, porque você não falar com as pessoas, não perceber as pessoas. Então, vai dar a pena, para a gente se exime de falar, pode apontar, olha o que ela vai falar, é o que ela vai falar, você tem que falar no microfone, pega, e todo mundo se ouve. Oi, eu estava falando que tem um livro muito bom que alguém já citou por aqui, que é o Humildade do Mahane, é o tipo do livro que todo cristão tem que ler uma vez por ano, que é muito bom. Ele fala que a melhor característica do cristão é a humildade porque é o que vem de Cristo e o pior pecado é o orgulho. E eles citam em um dos capítulos, esse texto que a Vanessa leu de Hebreus 3, 12 e 13, e o foco dele em mostrar a humildade é essa parte final que é produzir frutos porque a gente, o pecado endurece para fugir do endurecimento, do engano, do pecado, o pecado nos engana. Então, às vezes, a gente não fala com alguém porque a gente acha que é muito óbvio o que ela está fazendo de errado. Então, a Vanessa está lá fazendo um monte de coisas erradas e eu falo, eu não vou falar. É claro que ela está errada, ela sabe que o que ela está fazendo está errado, eu vou falar o óbvio, não vou falar o óbvio, deixa ela, ela vai se tocar um dia. Não é o que a Bíblia nos ensina que o pecado engana, pode ser óbvio para a gente, mas a pessoa que está em pecado, ela está sendo enganada que aquilo está certo, que aquilo que é bom, que aquilo que dá frutos. E de igual modo, tanto para fugir do engano, do pecado, para você falar com as pessoas, ele cita para você receber a exortação das pessoas. Às vezes, alguém quer falar alguma coisa, não, e ele cita até ele mesmo como pastor, ele fala assim, não, o irmão foi falar, pastor, eu acho que você não, não, eu sei o que é isso, isso não acontece comigo. O pecado engana. Tanto quem está vendo para exortar, quanto a gente para receber, às vezes a gente não está vendo o que o pecado está fazendo com a gente, por isso é importante a gente andar com as pessoas, estarmos em igreja, ele fala disso, você tem que ter grupo de pessoas confiáveis, que você tenha liberdade para falar com elas sobre o pecado delas e liberdade para ouvir quando você está errado em ter pecado, porque o pecado engana todos nós. Então, nós temos que depender de Cristo, aí ele fala, você pode ver fruto, como a Vanessa falou, pode ver agora, pode não ver, mas o que a Bíblia nos fala é que a gente tem que andar uns com os outros, é sempre mutualmente, sempre juntos, com os solaivos, aí ele cita também a importância da gente viver em igreja, porque às vezes você está com algum problema, fazendo alguma coisa errada, a primeira reação da Vanessa, vou parar de ir para a igreja, vou lá, todo mundo enche meu saco, todo mundo fala alguma coisa, não é, a gente tem que estar perto das pessoas, tanto para mostrar para elas o engano do pecado, quanto para receber o engano do nosso próprio pecado. E aí Obrigada. Obrigada. Muito bom. Gente, é exatamente isso, né? Como a Linda falou, a gente tem que fugir, o pecado nos engana, ele nos cega. E aí tem aquele texto que fala assim, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave, né? E aí às vezes a gente pensa assim, esse versículo, não, ah, eu tenho uma trave, não vou lá falar do cisco, não. Não, mas até esse versículo é te encorajando também a ir tirar o cisco, tira a trave, mas não impeça que você deixe seu irmão com cisco, nem que seja um cisco, sabe? Mesmo que você tire a trave. Então vai lá, tira a sua trave, mas vai lá também o auxilie a tirar esse cisco. E aí esse exemplo que a Ana deu de alguém que está muito arrumadinho, mas tem um chantilly ali, né? E a gente, nós mulheres, sabemos muito disso. Às vezes a gente está comendo em algum lugar, aí você vai assim, tá limpinho, né? Com os dentes, para ver se não tem nada aqui. Aí vai tirar uma foto, a gente olha. Do jeito aqui, espera aí. E tem horas assim, e às vezes... E a gente vai fazendo como dá, do jeito que dá, mas o importante é que você faça alguma coisa. Esses dias eu saí com a amiga e ela falou assim, amiga, você tem um creme de mão? Eu esqueci. Eu falei, não, não tem um creme de mão, não. Mas lá no meu carro tem um creminho de cabelo. Ela falou, não tem nada. Eu vou passar o creme de cabelo nos pés também, né? O que eu quero dizer isso? É se ajudar da melhor maneira que você pode naquele tempo, né? E esse cuidado... Isso por amor. Amor. A gente só vai fazer, sermos motivadas, é o amor. E aí, quando eu estava ontem revisando essa lição, eu revisei e parei para enviar uma felicitação, né? Para uma pessoa que eu amo muito, que fez aniversário ontem. E aí, ontem, ele estava fazendo 30 anos. E aí, eu me recordei de um exemplo, de uma situação que aconteceu. E aí, eu falei, como isso aqui se encaixa nesse exemplo? E eu quero dar esse exemplo. Quando eu tinha 10 anos, a minha tia teve um filho, né? Ela morava bem pertinho, na rua da minha casa. E, assim, eu me apaixonei por aquele bebezinho, né? O Breno, o nome dele. E, assim, eu, mesmo com pouca idade, eu me colocava à disposição para cuidar. E aí, depois, conforme eu fui crescendo, eu tinha mais responsabilidades. A ponto da mãe dele viajar com a minha mãe, eu ficar com o meu irmão, né? O meu pai também ficou. E eu ficar com esse bebê, né? E eu amava ele, né? Eu amo, mas, assim, quando ali eu cuidava, aquilo era tão bom para mim. Aquilo me dava uma sensação tão maravilhosa, né? E eu cuidava dele com um carinho tão especial que ele começou a me chamar de mãe, né? Então, assim, eu novinha ali, ele falava, ele começou a falar, sei lá, acho que ele demorou um pouquinho em falar. Não sei se todos os meninos, mas, tipo, ali com dois anos e meio, ele já me chamava mamãe, mãe, mãe, mãe. E eu tinha esse cuidado com ele, assim, de maneira especial. E, um dia, eu, os pais dele e a irmã, nós fomos fazer um churrasco na beira de um rio, em um local diferente, que nunca tínhamos ido lá na cidade. E aí, o pai dele, ao olhar ali, ele falou, nossa, aqui é muito perigoso. Tem um lugar ali que é muito fundo. Eu acho melhor a gente ir lá para o local onde nós já temos o costume. E aí, o pai pegou a churrasqueira e foi mudar para esse local. E a minha tia estava, assim, um pouco mais afastada e eu estava relativamente próxima a ele. E ele foi lá olhar onde o pai disse que era fundo. E ele escorregou e caiu dentro do rio. E eu, eu não sei nadar assim, sabe? Eu não sou uma nadadora. Às vezes, eu me viro. Às vezes só, viu? Mas, qual foi o meu impulso? Eu pulei junto. E aconteceu que ali ele me agarrou e eu tentei segurar em uma pedra para que a correnteza, para que não fôssemos levados para a correnteza. E aquilo, queridos, me trouxe escoriações. Quando eu agarrava-se na pedra, aquele limo ia entrando dentro da minha unha e eu via o sangue escorrer. Mas eu estava ali empenhada a permanecer até que o pai dele saísse lá do local onde ele estava e viesse nos tirar dali. Bebemos água? Um bocado. Foi uma situação muito difícil. Eu ainda sinto essa sensação. Eu não sei aqui quem já passou por isso, mas é algo horroroso. E ele se desesperou. E ele me agarrou aqui, logo aqui, no meu pescoço. E eu não conseguia respirar. Mas fomos tirados dali. Ontem ele fez 30 anos. E ele tinha uns três, mais ou menos, nessa época. E aí, quando nós saímos dali, ele ficou agarrado em mim. Aí o pai e a mãe, aquela coisa de querer. E ele não soltava. Ele não soltava. Ele ficou agarrado ali comigo. E aí eu ficava impressionada. Como assim? O automático que a pessoa queria ir na mãe. E no pai. E ele não. E aí, acabou todo o clima. Ele já estava com a boquinha roxa e tal. E eu tentando até olhar para ele, ver como estava. Mas ele ficou agarrado aqui em mim. E aí, nós fomos embora. E o caminho até o carro era distante. E eu fui com ele, né? Fraca. Caindo ali a colar mais com ele. Porque ele não queria ir com ninguém. E depois disso, ele ficou muito mais apegado a mim. E aí, quando eu olhei aqui, eu falei. Cara, é exatamente isso. O aconselhamento. Você se dispor. Às vezes, é você amar a pessoa de tal maneira que você viu que ela caiu e ela afundou ali. Eu fui junto. Do jeito que eu consegui, eu me agarrei. E no sentido de tentar segurar. Até que a situação... Houve os corações. Eu me machuquei. Eu ralei minha perna. Eu machuquei. Gente, isso na minha unha foi algo horroroso que aconteceu. Depois que nós saímos dali, eu ainda tive que andar um pedaço carregando ele. E eu estava fraca, cansada, ofegante. Eu queria só ficar sentada. Mas ele não soltava ali do meu pescoço. E eu andei um pedaço até. E chegou em casa, assim, eu querendo esticar um pouquinho. E ele não queria sair até que eu me sentei. E ele adormeceu no meu colo. E eu adormeci. E aí, depois, a mãe o tirou. E depois disso, ele ficou muito mais apegado a mim. E aí, eu fiquei me lembrando disso. E, às vezes, é exatamente isso. Você vê alguém nessa situação. Você se coloca. Mesmo correndo o risco de perder aquela amizade. E, às vezes, você se fere. E você tem que carregar um pouquinho aquela pessoa durante um determinado... Mas isso depois de um tempo... O fruto, queridos, é muito bom. A pessoa fica mais apegada a você. Ela vai reconhecer isso. Fortalece os laços. Isso fortalece. Como é bom alguém ver uma situação, te exortar. Você é restaurado daquilo ali. Deveria ter no nosso coração gratidão por aquela pessoa ter te alertado do engano, do pecado. E isso fortalecer a nossa relação. E, assim, depois de um... Quando eu casei muito nova, ele ainda era novinho. Então, ele vinha, passeava comigo. Vinha, ficava na minha casa. Houve isso. E, até hoje, ele tem 30 anos. Ele mora em outra cidade. Mas ele sempre vem me visitar. Ele tem aquela... A gente não convive mais. Tem 20 anos. E, assim, há essa ligação. É você se importar. É você amar o outro como se família mesmo fosse. Porque é. Nós temos, queridos, um sangue especial que nos une. Que é o sangue de Cristo. Então, nós devemos olhar para o outro e nos importarmos. Será que se um sobrinho seu, se uma irmã, se um pai, se uma mãe estivesse passando por uma situação assim difícil, você não dedicaria um tempo? Você não iria ter eles? Alguém muito querido seu? É assim que nós devemos olhar uns com os outros. E falar sobre isso. E uma amiga minha estava conversando comigo sobre isso. E ela estava falando que, na igreja dela, eles estão com um movimento. O tema lá deles é exatamente a unidade. É uma igreja que cresceu e as pessoas não convivem mais. E aí elas pararam, as mulheres, elas pararam para ver como elas, de maneira intencional, poderiam fazer para que convivessem mais. E aí eles chegaram à questão do reunir, de passear juntos. Então, eles já marcaram no calendário. Tal dia, a gente vai passear junto. A gente vai para o parquinho juntos. Não é um grande evento, não. A gente vai, nós vamos ao parquinho, temos filhos da mesma idade. A gente vai em qual parquinho? A gente vai junto. Nas férias, a gente vai para onde? A gente vai junto. E os aniversários? E eles chegaram à conclusão seguinte. que ou eles abririam mão das festas de aniversário, mais assim, de você contratar um buffet, de você fazer uma decoração mais elaborada. Ou, porque o buffet você paga por pessoa, você vai chamar o número restrito, porque é caro. Ou você fazer de maneira mais simples, que até umas às outras pudessem levar algo, mas que um grupo maior de mulheres poderiam participar, de pessoas pudessem participar. Eu achei isso tão fantástico, porque eu falei, meu Deus, eu gosto muito de decoração e prima, por detalhes, por coisinhas mimosas. Eu falei, meu Deus, é um trabalhar no nosso coração, de falar assim, eu vou comemorar de maneira mais simples para que mais pessoas do corpo de Cristo possam vir e se alegrar e celebrar comigo. E aí essas mulheres, umas falam, ó, eu sei fazer isso de papelaria, eu vou fazer. Eu sei fazer isso, eu vou fazer, eu sei fazer isso. Olha, deixa eu levar, pelo menos, sei lá, a pipoca, o outro, deixa eu levar o cachorro quente, porque aí não vai te onerar tanto e você consegue convidar mais pessoas. E aí elas pensaram também no domingo o Junta Panelas, que é cada domingo, assim, específico, porque às vezes, para eu receber todo mundo, fica mais difícil. Mas aí se cada um leva uma coisa, é mais fácil, mais prático. E, queridos, como é bem isso? E eu falei, nossa, que excelente ideia. Porque é vida na vida, não é eu chegar com alguém... Libna, eu tenho aqui uma lista de 30 pontos que eu queria te exortar. Amanhã, 8 horas, eu posso ir na sua casa exortar? 8 da manhã, pior ainda, né, Libna? Então, não é isso, mas é no dia a dia, nos relacionamentos já construídos. É eu olhar e ter, queridos, um amor de família tão grande que eu vou olhar para uma criança como se fosse o meu filho. E eu posso falar, eu vou olhar para uma adolescente como se fosse a minha filha. Eu vou olhar para uma irmã como se fosse a minha mãe. E dizer ali, eu vou olhar para alguém como se fosse o meu pai, o meu irmão. E eu vou ter uma compaixão. Tentando que esse meu irmão volte, né? Saia desse engano. E que a produção disso seja que o pecado seja extinto no meio do povo de Deus. E o nome do Senhor seja glorificado. Que produza em nós santidade. Porque é isso o nosso alvo. Até Jesus voltar, sermos aperfeiçoadas dia após dia. E o Senhor usa instrumentos. A maneira a qual Deus escolheu para que seu povo fosse exortado é também mutuamente. Onde o corpo seja uma comunidade terapêutica, onde ajudemos umas às outras. E que o Senhor nos dê coragem. Que o Senhor nos dê amor. Para que essa ordem que Ele nos deu seja cumprida. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos, ó Deus, nos colocarmos diante do Senhor. Porque, ó Deus, nós carecemos tanto do auxílio do Teu Espírito Santo. Quantas vezes o nosso falar não comunica graça. Nosso falar não comunica sabedoria. Não comunica amor e nem humildade. Muitas vezes, ó Deus, nós falamos, ó Pai, de maneira imprópria. Em lugares impróprios. Muitas vezes, ó Deus, nós não fazemos isso de maneira particular. De maneira humilde, como o Senhor nos instrui. Mas falamos, ó Deus, com altivez. Nós falamos, ó Pai, de maneira soberba. Nós queremos hoje, ó Pai, nos colocarmos diante do Senhor. A começar, Senhor, pela exortação no nosso lar, na nossa casa. Que façamos, ó Deus, como o Senhor instrui. Porque eles também são o Teu povo. É a Tua igreja. E, ó Pai, muitas vezes nós não temos sabedoria para falar com os nossos. Nós escolhemos, talvez, as melhores palavras para falar com os de fora. Mas, com os nossos, ó Deus, nós falamos de maneira grosseira. De maneira áspera. De maneira que não comunica graça. Nós pedimos, ó Deus, hoje o Teu favor na nossa vida. Que sejamos, ó Deus, que a palavra, a nossa palavra, como diz lá em provérbios, ó Deus. Que produza cura, que produza restauração. Que chame, ó Deus, de volta o pecadual arrependimento. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nos ajuda, ó Deus. Nos ajuda a falarmos de maneira corajosa. Meu Deus, falarmos, ó Pai, com sabedoria, com diligência, ó Deus. Que o amor, ó Pai, na nossa vida, seja tão abundante pela vida do nosso irmão. Como nós amamos os nossos pais, os nossos filhos, os nossos primos, os nossos sobrinhos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que haja um despertamento na igreja do Guaradois. Para vivermos em comunidade. Para cuidarmos uns dos outros no dia a dia, nos nossos relacionamentos. Que o falar, ó Deus, que o abrir da nossa boca, produza graça. Traga de volta, ó Deus, que produza arrependimento. Que produza, ó Deus, o deixar o pecado e buscar a santidade cada dia mais. Senhor, mas começa essa obra no meu coração. No coração de cada um, ó Pai, das minhas irmãs. Mas também, Senhor, ao sermos exortadas, que olhemos como instrumento de graça. Como um cuidado especial da Tua parte com a nossa vida. Porque a Tua palavra diz que o Senhor exorta. Que o Senhor, ó Deus, disciplina os filhos que amam. Deus, que nós não somos, ó Pai, bastardos. Que nós temos um Pai amoroso, cuidadoso. Que está atentos, ó Deus. Que se estamos caminhando no caminho. Mas que se porventura, ó Deus, saímos ali do caminho. Que o Senhor nos chame de volta. Com o Teu amor precioso. E o Senhor usa, ó Pai, os nossos irmãos. Pessoas que caminham conosco. Deus, mas que também sejamos encorajados a pararmos. Como, ó Deus, uma comunidade e pensarmos como eu posso, de maneira intencional, conviver, ó Deus, com os meus irmãos. Para que assim eu seja ajudada e também para que eu possa ajudar as minhas irmãs. Para que eu seja exortada, mas também que eu possa exortar umas às outras. Pai, mas não há no nosso coração uma inclinação para isso. Há uma inclinação, muitas vezes, ó Deus, de sermos individualistas. E de não queremos nos relacionar com ninguém e nem querer ouvir o próximo. Mas há uma obra sobrenatural. Nós temos o Espírito Santo da verdade. Então, Deus, que essa verdade queime no nosso coração. Hoje, ó Pai, que venhamos aceitar a exortação com todo amor e com toda humildade. Sabendo que isso, ó Deus, é um ato de amor por nós. Mas que também sejamos encorajados a exortar e colocar em primeiro lugar o Teu mandamento. Amar o Teu nome de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Mas também pelo amor que o Senhor nos pede, que amemos ao próximo. Por amor ao Senhor, mas também por amor aos nossos irmãos. Em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. E que durante essa semana isso rumine no nosso coração. Você pode pensar em estratégias para estar mais próximo. Para que você possa falar de maneira que produza graça. Falar com o alvo do amor. Que Deus abençoe.